Último episódio, vocês viram que o Perebinha sofreu uma lesão gravíssima, o goleiro adversário acabou cometendo um pênalti e quebrando a perna do nosso camisa 9 que estava jogando absurdo, mas será que agora, voltando da lesão, o Perebinha vai voltar àquele nível altíssimo ou ele vai sofrer de novo para entrosar aqui com o time do Cabuloso? Vamos lá então rapaziada, olha o que temos, Palmeiras, temos o Vozão também, temos a Amistosos da Celesta, mas a gente não vai jogar, Amistosos é chato pra caramba, só vamos simular, e já temos o primeiro jogo das oitavas de final da Libertadores, o maior sonho de Perry Clayton, e na sequência, aí papai, tem clássico contra o Galo, que é o atual lanterna do Brasileirão. E bora então encarar o time do Palmeiras, pra galera que tá amando a série do Perry Clayton e tá curtindo, é todo santo dia, 18 horas, episódio inédito do Perebinha, já deixa o like aí, ajuda demais, já se inscreve, ativa o sininho e me siga no Instagram. Lembrando que você pode virar agora mesmo membro do canal por apenas R$ 4,99 e ter acesso antecipado a todos os novos vídeos, inclusive você tá assistindo esse agora, já tem 3 ou 4 vídeos prontos e exclusivos pros membros. Lembrando que a galera que não quiser ser membro, pode ficar tranquilo, esses vídeos também vão sair pra todo mundo, de acordo com a nossa ordem, todo dia, 18 horas. E lembrando que estamos jogando no melhor patch da atualidade, pra PES 2021, é o primeiro link na descrição, tem esse super patch com mais de mil estádios, 16 mil faces, 20 narradores brasileiros diferentes. E não é só isso rapaziada, tem outros patches nesse link, o patch pra PES 2013, pra PES 2017, pra EAFC e também pra galera dos consoles, tem os option files, tanto pra PES 2020 quanto PES 2021. É aquela boa mano, pra tu não ter desculpa de jogar um game 100% atualizado em 2024. Recebe Perry Clayton, já deu aquela fatiada, tem bola ali ó, na linha de fundo, o Perebinha correndo pra área, limparam a jogada, mandaram essa pro Perebinha, olha o golaço do Perry Clayton. Querendo aquele vôleio bonito, aquela jogada manjada que deixa a torcida animada. Perebinha júnior, olha só, vai ter mais jogada. Aí Perry Clayton, tenta disparar pra receber o passe, recebe no contrapé, consegue distribuir, recebeu de novo agora, Perry Clayton! Sensacional goleiro, pegou ali no cantinho moleque. Bora time, vamos lá, Perry Clayton, dominou no talento, distribuiu, passou bonito, linha de fundo é contigo Perry Clayton. Cortou bonito o Murilo, limpou o lança, pelo amor de Deus! Como esse goleiro defende, aí não dá pra falar que o Perebinha perdeu o gol, a gente não perdeu mano. A gente bateu certinho lá no canto, mas o goleiro foi muito rápido. Que isso véi, o cara é o que, é parente do flash? Vai, vai, vai time, bora-se, bora-se, bora, protege, só chama, mete esse passe. Agora, agora, o pai fechou, bate pro gol, cabuloso! Só, bora, 1x0, Gabriel Verón! O Cruzeiro vai com o Leido Reis pra cima do Palmeiras. Já estamos aqui no jogo, décima rodada, se não me engano, contra o Vozão. A gente bate o Palmeiras no Allianz por 1x0. E vamos no Mineration, pra cima do Bo. Vai que vai, Perebinha! Tem que voltar a marcar, né? Depois da lesão, a gente ainda não fez gol, mas ele tá mostrando evolução. E chega de novo o moleque, tá pressionado. Ah, vieram dois, cara. E, pelo amor de Deus, não dão sossego. A fase de Pere Clayton tá muito boa, aí vem cobrança curtinha. Pere Clayton já encosta também, ajeita, garoto. Vem, chumbo grosso! Se atiraram ali na frente e salvaram. Bola sobrada e fez a rasga pro meio. Só dá cruzeiro, hein? Bota ela no chão e vamos trabalhar de novo. Pere Clayton já abre o jogo. É no talento, é na jogada que vai fluindo. O cruzeiro tem a chance. Tá marcado ali, Pere Clayton na área também. Cruzamento fechado. Bate no Perebinha. Mas aí bateu no susto. Para Pere Clayton. Isso, garoto. Bota o lance. Vai, time. Vamos distribuindo. Tem passagem, tem bola. E passa também, recebe Pere Clayton. Ajeitou, pintou, olhou, bateu pro gol. Mais uma que eles salvam. E tem sobra, hein? Tem sobra do cabuloso, Pere Clayton. Ah, mano. Falta nele. É quase um pênalti dali se deixar o Perebinha bater. Provavelmente vão mandar ela na área, hein, velho? Tenho quase certeza. Perebinha tá ali. Bola pra ele! Pere Clayton! Pere Clayton! Sai da frente que tem gol do artilheiro! O primeiro após a lesão. Pere Clayton! Marcação viajou, né? Acharam que ele ia bater direto. O Pere Clayton apareceu ali sozinho, ó. Na primeira trave. E só cutucou pra rede. Sem chances pro goleiro. Só vamos, mano. Já dominando o Pere Clayton. Acelerou a jogada, deu o passeio agora e agora. Faz mais um, faz mais um, faz mais um. Defesaça! Voltou. Tá contigo. Bate pro gol. Ajeitou, girou. Pere Clayton de fora da área sozinho, solitário. Daquele jeito que ele adora pra tentar virar pro chute. Bem mole. Mas briguei. Não, não. Não desiste, cara. Pere Clayton é diferente. Gente, o cara é raçudo. Ele corre até o último segundo pra recuperar uma bola perdida, ó. E recuperamos. Só que aí depois, nosso camisa 14 perdeu um gol incrível. Mano, ele marcou a segunda. Tá tipo o nosso gol, hein? Tá tipo o gol do Pere Clayton. Vai, 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 vai. Ai! Na trave! Desviou na barreira. E se o cara tocasse pra mim, a gente ia fazer o gol que nem o primeiro, véi. Ia ser a mesma coisa. Escapamos ali. Boa jogada do Pere Clayton. Pro Lautaro Dias. Tô contigo, Dias. Ele tentou o quê, véi? Ele mandou lá no camisa 7. Tá acabando o jogo cabuloso. Pode ter mais uma possibilidade. Pere Clayton pediu essa. Vamos correr antes que acaba. Vai, Pere Clayton. Fintou. Ah! Mas muita falta, cara. Hoje eu termino o jogo. Jogaram o Perebinha pra fora de campo. Mas o moleque fez o da vitória. Novamente voltando aquele futebol. Vencemos os dois amistosos. 1x0 no primeiro e 4x2 na Croácia. Agora tem Libertadores da América. Oitavas de final, molecote. Só olhando que no brasileiro a gente também assumiu a liderança. Passamos o Vasco. E olha o Galo. O Galo saiu da zona. Tá lá em 15º. Bora lá então, rapaziada. Naquele pique do moleque doido. Ah! Primeiro jogo é no Mineirão. A gente tem que jogar muita bola pra cima da LDU. Que sempre é carrasco de brasileiro, né? Já dizia o Fluminense. Sofreu demais contra os caras aí em final de Libertadores também. E Pere Clayton. Recebendo ela na frente. Vamos começar. Puxei pro lado errado. Vem, 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 vem. Isso, isso. Pode mandar. O pai tá aqui. Tá na área. Pericote, cruzamento pro meio. Caiu o Jorge, não. Não caiu o Jorge, não. É gol do Cruzeiro de Matheus Henrique. Recebeu o tapa. A assistência é do camisa 9. Pericote. Mandou na boa. Sozinho pro Matheus. Vem, bola na área. Vem, bola pro goleiro. Sai de soco. É o segundo tempo e segue 1x0. Aí, Pericote. Tá pedindo. Tá livre. Vai, Pericão. Boa, boa. Lá ajeitou. Ah, tabela vai voltando pra tu. Vai, garoto. Sobra no Cruzeiro ainda, rapaziada. É pressão, hein. É pressão. Aqui, Pericote. Vai, vai. Ajeita. Não. Chegou mais um, mano. Primeiro a gente já ia passar suave. Mais outro lance. Pericão. Vamos distribuir essa, moleque. Levantaram o Pericles. Juiz deu vantagem. Cruzamento. Perdeu. Perdeu o Matheus Pereira. Matheus Henrique. Pericote. Bom lance. Protegendo, tocando a frente. Chegando na linha de fundo. Vai, Pericão. Bola veio muito curta. O cara mandou muito curto. Vai acabar no Mineirão. A gente vai vencendo 1x0. Depois poderemos jogar, né, por um empate de 6 já contra a LDU. Mas é jogo na altitude. Não foi um grande, grande resultado. Mas pelo menos a gente venceu. E tá lá, molecada. 90 de over. O Pericão atingiu 90. Agora vai enfrentar o Galo no seu melhor, melhor overall. Melhor não, né? Melhor. Só olhando aqui, ó. Que na liderança a gente tá de boa. O Galo tá numa recuperação. Saíram da lanterna. Aí, os times que estão nessa oitava, ó. O Furacão venceu o primeiro do Redding por 2x0. Tem mais Brazuca. Botafogo também venceu, hein. Brasileiros bem. Palmeiras. 1x0 no Alianza Lima. Pra esse Clássica, a Superébinha Júnior já tá trocando ideia com a galera toda, né. Falando, ó. Vamos vencer o time. Tá o Barreal ali. Tá o Lautaro Dias. A galera toda. Só mostrando que pra quem não tá ligado ao sistema normal do Cruzeiro, o time titular sempre é esse, ó. O Lautaro Dias na direita, a Perebinha de centroavante e o Barreal, camisa 21, na esquerda. Caraca, mano. Pelo amor de Deus. Isso aqui é o melhor patch da história pra PES 2021. Olha o estádio da Arena MRV, mano. O estádio do Galo. A Arena do Galo. Link na descrição. Então, você adquire esse super patch pra PES 2021. E tem o Option File também. Bola rolando. Pra dentro deles, pericote. E já tem jogada ali do Galo. Levou vantagem no lance. Olha só a cavadinha. Sensacional. Nosso goleiro dá rebote pro meio. 1x0 o Galo. Mais uma. Lançamento pro pericote. Posição legal, irmão. Mas muito legal. Mas muito legal. Cortou. Levantaram. Perebinha. Não dá, véi. É impressionante como eles marcam. Aí mais uma bola. Mais uma chegada. Vamos, time. Vem no capricho pericote. Ah, era minha. Sobrou pro artilheiro. Perebinha Jr. Regou do Cruzeiro. É de Pericles. Pra empatar o jogo na Arena MRB. O rei dos clássicos. A gente decidiu contra o América. E estamos fazendo a mesma coisa aí contra o Galo. Tem muito jogo. E vamos buscar essa virada. Olha aí. É faro de atacante, né? O Arana acabou não conseguindo dominar. A gente já bateu pro gol. Vem, 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 time. Acredita nessa. Acredita. Cruzamento. Fechado demais, viu? Perebinha ainda tomou um tombo. E o Galo vem tentando aí numa cobrança de escanteio. O goleirão que salva, mano. Ia lá na gaveta. Cruzeiro parece que não tá querendo o jogo. Bola lançada pericão. Isso, moleque. Recuperar pro time Celeste. Tem descida, tem jogo. Tem muito jogo ainda. Ou pelo menos esse ataque. Vamos caprichar. Já recupera pericão. Já dispara pé de bola. Vai, meu garoto. Só daquele tapa. Não passou. Não passou, mano. Bizarro. O Galo tira ali o lateral. Nossa, o pericão tá aqui, ó. Vai mandando rapidinho, mano. Naquela, naquela. No pique. Pericote. Passei. Vai. Cruzamento. Vai mandar na área. Na baguncinha. Corta pra fora. Manda essa. Pericão de vôlei. O zagueiro salva o golaço do Perebinha. Senhoras e senhores. Olha só. Se não batesse no zagueiro do Galo... Hum... O goleiro não ia pegar nunca. Vai, 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 pericão. Vai, pericão. Tem espaço. Galera toda na área. Vem pra cima deles. Periclis. Olhou. Tocou bonito. Perdeu. Perdeu. Não é culpa dele. Não dá pra culpar o cara. Foi o goleiro, mano. O goleiro fez um milagre. Seria a assistência do Perebinha. Seria o gol da virada. Mas a gente empata aí com o Galo na Arena MRV. E é isso aí, ó. Caímos pra segunda posição. Perdemos a liderança com esse empate. Mas o time mostrou que dava. Quase deu, na verdade. Rapaziada. Primeiro link na descrição. Tem esse super patch pra PES 2021. 100% atualizado. Cês tão ligados. É o melhor do mundo. E se tiver dúvida, me chama lá no Instagram. Nesse único link tem outros patches como 2017, 2013. Todos eles 100% atualizados. E pra quem tem um PS4 e PS5, tem os option files. Lembrando que você pode se inscrever agora no canal. Ajuda demais. E pode se tornar membro. Se você virar membro, tem acesso antecipado a todos os novos vídeos. Inclusive, tem uns 3 ou 4 já disponíveis pros membros. Tamo junto é nóis. E até a próxima.